No Centro Administrativo Fernando Ferrari circulam, em tempos normais, cerca de 5 mil pessoas por dia. Com a pandemia, o local tem recebido um público menor, mas o governo do estado segue realizando melhorias em todos os espaços do prédio. A modernização vai desde a pintura interna dos andares, sinalização e identificação dos departamentos e das entradas principais, até a renovação das placas de trânsito e a iluminação externa. No ano passado, o local já havia recebido equipamentos e materiais para melhorar a acessibilidade e a inclusão de todos os públicos. O novo investimento foi de 65 mil reais, que representa os custos das impressões dos materiais gráficos e a sua instalação. E é importante destacar que isso foi feito tudo com prata da casa. Nós fizemos todos os tóteles com a marcenaria do estado, toda a parte de design, de logotipia, de modelos, de letras. Foi feito com a assessoria de comunicação da então Secretaria de Planejamento, hoje Secretaria de Planejamento e Governança de Gestão, como todas as pinturas, ou seja, buscando parcerias. As medidas tornam o ambiente mais funcional e agradável, beneficiando tanto os servidores quanto os cidadãos que buscam serviços. Não tem nada que a gente faça sem gente. Gente é fundamental para que a gente consiga prestar o melhor serviço. Portanto, se a gente quer ter gente satisfeita, nós temos que ter ambientes de trabalho modernos, iluminados, agradáveis, que permitam que as pessoas se sintam bem e que as pessoas trabalhem de maneira produtiva.